O quão poético é o primeiro gol do Felipe Coutinho nesse retorno ser justamente contra o Flamengo? Um gol de empate, um gol contra o Flamengo. O quão poético é o futebol às vezes? Senhoras e senhores, o negócio é o seguinte, o Coutinho voltou querendo demais, anota mais um pontinho, porque hoje foi empate e não foi vitória, na conta do Paiva, vamos falar desse jogo. Olha só, começa com esta escalação aqui do time do Paiva, e aqui a gente tem algumas alterações, como por exemplo o Jean Davi ganhando a vaga de titular o chileno, o nosso soteudo próprio. Gostou da partida dele, Josão? Não gostei, não gostei de quase nada que ele fez em campo. No mais, cara, a gente tem mais do mesmo aqui, só que na parte do banco de reservas, aqui a gente tinha duas novidades. Primeiro, o retorno do Felipe Coutinho, que essa não tem como a gente não falar, talvez seja o ponto principal desse vídeo aqui, e tinha também, que acabou não entrando, o Maxime Domingues, que é o tal suíço lá, que a gente ainda não viu, loirinho e tal, vai ficar para uma próxima, pelo menos já está no pitch, já está sendo até relacionada e tal. Hoje não chegou a atuar, mas nos próximos jogos, vamos ver se a gente tem um bagre, ou se achamos alguma coisa boa lá na Suíça, tá ligado? Enfim, time do Vasco, esse aqui, ainda com o Léo Pelé e o Maicon, e o Léo Pelé e o Maicon hoje fizeram cagada? O Maicon eu acho que não. O Léo Pelé, se você não reparou, dá uma segurada aí, porque antes da gente falar, temos que comentar sobre o Flamengo, que estava com alguns desfalques, que assim como o Vasco tem sofrido com muita lesão, e aí o torcedor flamengo disse que está vendo aqui, sabe que eu vou tentar tirar o clubismo de lado máximo, tá ligado? E de fato, o Flamengo sofre com muita lesão. Inclusive o Pedro, que é o principal jogador, pelo menos em quesito, de gols da temporada do Flamengo, não está jogando, e aí também não tinha disponível, pelo menos não 100%, o Arrascaeta, e mesmo sem os dois, ainda é um time muito bom. Inclusive, Alexandro, jogador de seleção brasileira, que é bem verdade que a gente não gostava muito dele com a amarelinha, mas para futebol brasileiro, é muito bom jogador, estreando contra o Vasco. É claro que esse tipo de coisa vai acontecer justo contra o Vasco, tá ligado? É óbvio que vai acontecer. Além da estreia do Alexandro, que está aqui na foto, tem também aqui o camisa 45, a lá Mário Balotelli, do Plata, Gonzalo Plata, muito bom jogador. E falando dele, falando da estreia dele, já começa com ele puxando aqui, quase fazendo um gol, e está aqui se lamentando pela chance que foi criada, mas não convertida. Cara, que jogador bom o Plata, tá? De verdade, é um cara que é rápido, mas que dribla bem, e que tem até um certo bom passe ali, muita garra, bom jogador. A velocidade dele, apesar dele não selar aquele estereótipo, o magrinho, que corre muito, tá ligado? Mesmo ele não sendo, ele corre bastante. Inclusive, deu muito trabalho ao excelente Paulinho McLaren, o Paulo Henrique do Vasco. Os dois ficaram ali numa briga pessoal, né? Porque cada um pegava o outro ali por causa do lado que está em campo, e foi uma boa briga durante boa parte do jogo, até que saiu o Paulinho, porque ele já não está aguentando mais correr, jogou demais. Enfim, bom jogador, boa contratação, pelo menos é um bom cartão de visitas. Vamos ver se ao longo da temporada, ao fim da temporada, né? Porque a gente já está mais na reta final do que qualquer outra coisa. Vamos ver se, de fato, ele é isso tudo que apareceu hoje. Analisando hoje, caramba, queria ir no Vasco. Enfim, na sequência, o que a gente tem? Luiz Araújo machucando. Alegria de Vasco caindo, costuma durar pouco. E, assim, primeiro, mais um problema do departamento médico do Flamengo. O Flamengo está aí com um curso de medicina ativo e formando médicos mais do que o MEC, o Ministério da Educação do Brasil. Enfim, o Luiz Araújo machuca. E eu falo que a alegria dura pouco, porque, assim, é bem verdade que o Luiz Araújo é ruim? Tem muita gente que diz que sim. Porém, é bem verdade que ele está entregando legal com o Flamengo, ele tem dado muita assistência, ele tem sido um dos jogadores que mais está disponível. Só que aí hoje ele machuca, e eu considero isso aqui um azar nosso, porque aí vem o Arrascaeta. Aí é foda, tá ligado? Tu comemora ao ver a escalação que não vai ter Arrascaeta, só que aí com 14 minutos o Arrascaeta entra em campo, e aí um problema. E aqui, cara, e aqui eu queria até apontar uma coisa, tá? Quando o Luiz Araújo cai, sai para fora do campo para ser atendido, o goleiro Rossi do Flamengo também cai. E eu falo isso porque na Copa do Brasil, o Vasco teve um problema com o Maicon, que saiu para ter que mexer ali no nariz que estava cortado, sangrando, e o Léo Jardim não teve essa maldade. O Flamengo, sem ser em partida de mata-mata, que eu acho que em mata-mata, aí mesmo que você tem que ter essa malícia, tá ligado? O Flamengo, sem ser mata-mata, ele teve essa maldade de, opa, a gente não vai ficar com a menos não, não vai deixar cobrar o escanteio não. O Rossi caiu, e aí segurou, trocou, entrou a Arrascaeta, eu tinha comentado que faltou isso para o Léo Jardim aquele dia, e hoje ver o Flamengo fazendo fica, tipo, pô, eu falei, tá vendo? Era só fazer esse bagulho, era só fazer isso. Enfim, entra aqui o Arrascaeta, e depois, pessoal, o que a gente vai ter? Essa grande chance aqui, de cabeça pulgar, baita defesa do Léo Jardim, que faz mais um bom jogo, eu acho que o gol não tem muito como pesar na dele ali, o Vasco dá uma leve bobeada, e aí chega bem o Flamengo, como eu falei, o elenco do Flamengo é muito bom. Então, apesar de ter muita lesão, muito jogador indisponível, cara, ainda tem muita peça boa, tá ligado? Inclusive, falando de uma delas, o que joga o Ortiz, o que joga o Léo Ortiz é sacanagem. Fora de posição, pelo menos é o que parece, né? Porque, teoricamente, ele é zagueiro. Fora de posição, jogando muito melhor do que muito volante, que é volante desde sempre, tá ligado? Baita jogador, assim, os caras têm um Léo, a gente tem outro. Esse aqui é bom, e tem o Pelé, que é ruim. Eu só queria um Léo Ortiz no nosso time. Enfim, não mais, pessoal. Tivemos essa chance aqui, que o Arrascaeta teve um grande, um presente, o Esforça pega a bola e dá uma bobeira ali, entrega, o Léo Jardim sai fechando o ângulo muito bem, e aí o Arrascaeta ficou meio perdido, ficou meio sem confiança, não procurou o gol, a verdade é essa, se você pega pra ver o replay do lance, ele meio que vai, o ângulo é fechado, ele volta, ele nem olha mais pro gol, ele caça o passe, graças a Deus, parece que tava ali um pouco sem confiança, tá ligado? E aí, mérito também, e mais uma vez, pro goleiro Léo Jardim, que sai rápido, ele nem pensa duas vezes, porque se tivesse pensado, a gente teria tomado gol, então ele nem pensa duas vezes, fecha o ângulo, atua mais uma vez, de forma muito importante, que goleiro. Na sequência, a gente vai ter o que? O lance do David, saindo cara a cara, e chutando a bola no travessão, uma chance perdida, só que não ia valer de nada, porque tava em perdimento. Mas assim, pelo menos, a transição aqui do Vasco, foi muito rápida, se eu não me engano, a bola vem do Paulinho, do Paulo Henrique, e já caindo o David e tal, que sai cara a cara, ele acaba perdendo, mas pelo menos criou isso aqui, poderia ter convertido, mas de qualquer jeito, não valeria nada, não dá nem pra ficar se lamentando, que, poxa, a gente podia ter marcado, porque não ia valer, tá ligado? De fato, tava impedido. E aí, pessoal, dessa forma, termina o primeiro tempo. De que forma? Com o Flamengo, com o Flamengo, melhor. O Flamengo tem mais posse de bola, ao final do primeiro tempo, pra ser exato, 63, novamente, eu tenho sempre anotado os números aqui, o Flamengo tem 63, contra 37 do Vasco, ou seja, ele ficava mais com a bola, e em finalização também era, porque tem muitas vezes que o time fica com a bola, mas não chuta no gol, e não era o caso do Flamengo hoje, foram nove finalizações, contra três, ou seja, três vezes mais, o Flamengo, de fato, dominava ali o jogo, por mais que o Vasco teve uma chance aqui, outra chance ali, se eu não me engano, foi ainda no primeiro tempo, uma bola sobrou quicando, e o Hugo Moura chutou pro gol, mas foi uma defesa meio tranquila, enfim, o Vasco teve as suas chances, mas foi, obviamente, 45 minutos melhores pro lado flamenguista, tá ligado? É um time que é superior, isso aí tem que ser falado, mas, pelo menos, a gente faz um jogo legal agora, porque no primeiro turno, tivemos aquele fatídico 6x1, que, sinceramente, o time do Vasco era ruim, mas não era tão ruim aquele ponto, aquele 6x1, é tipo 7x1 da seleção brasileira, é mais um apagão, é mais um aglomerado de fatos, ocorridos do nada, do que realmente ruindade, apesar de que, sim, aquele Vasco era ruim, e muito mal treinado pelo técnico, que tava estreando naquele dia, enfim, pessoal, como eu falei, resumo do primeiro tempo, Flamengo melhor, mas, assim, vamos falar aqui rapidinho do Payet, mal de novo, hein, ele teve ali no começo do segundo tempo, um momento aqui, outro momento ali, que ele até brigou por uma bola, recuperou outra, da hora legal, mas, no geral da coisa, no meu ver, e aí comenta se você concorda, mais uma partida fraca, o Payet, ele, como eu falei, ajuda uma hora aqui, outra hora ali, mas, no geral, ele não marca, no geral, ele é um a menos marcando, e tem errado até passe simples, o que me incomoda, tá ligado? Como eu falei, já nos outros vídeos, é um jogador que é caro, o salário dele é alto, que já ajudou o Vasco, certo? Que já ajudou de forma extra classe, porque a falta que ele cobrou, enfim, aqui e ali, ele já ajudou, mais, é mais um jogo abaixo, às vezes demora muito, para dar um passe simples, e às vezes dá o passe simples, sem demorar, mas erra, então assim, erra de um lado, erra do outro, tá complicado, além dele, o Jean Davi, que eu até gostei, quando eu vi ele titular, vou ser sincera, que eu gostei, mas, eu desgostei, quando ele começou a jogar, parece meio desligado, o Jean pegava a bola, e parece que ele não entendeu, que é um jogo contra o Flamengo, é guerra amigo, tipo assim, pega e resolve, ou dá o passe, ou tenta o drible, só não fica parando, dando mole, tá ligado, e era isso que ele estava fazendo, ele perdeu algumas bolas aqui e ali, dormindo com a bola no pé, então assim, eu acho que ele não entendeu, a intensidade que o jogo exigia, e por isso, mas não somente por, ele faz uma partida ruim, e é substituído, mas antes da substituição dele acontecer, o que a gente tem? A gente tem aqui o Flamengo vindo, Bruno Henrique cara a cara, chutou, a bola bate na trave, e vai para fora, se lamenta aqui, esse lance aqui, e a gente vai ter mais um parecido, mostra que realmente, apesar do empate, que vai vir depois no final do jogo, o Vasco fez um jogo inteiro, pior do que o Flamengo, então assim, o placar de hoje, esse 1x1, é muito bom, porque é ruim para o Flamengo, esse 1x1, é pouco para o Flamengo, o Flamengo criou muito mais, o Flamengo teve chances, e assim, no detalhe, não conseguiu converter, essa bola que vai na trave, o Bruno Henrique fica triste, e depois dessa chance, já tem o gol, não, 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 ainda tem mais uma aqui, Léo Ortiz no travessão, e depois, aí sim, gol do Flamengo, gol do Gerson, bonito gol inclusive, bom chute do Gerson, só que assim, duas coisas, primeiro, repara no Léo Pelé, a gente vai ver o gol agora, repara no Léo Pelé, sem saber quem que ele marca, e acabando não marcando ninguém, segundo, como eu falei, o Flamengo criou muito mais, tá ligado, a gente não tem que ser clubista aqui, de ficar falando que não, dava até para o Vasco ter virado, era muito mais fácil para o Vasco ter perdido esse jogo aqui, mas olha só, vamos ver o lance, o Flamengo vem aqui, o Léo Pelé fica perdido, e aí, chuta lá no cantinho, faz o gol, o Gerson, capitão do Flamengo, agora capitão, agora sim, já tem um tempo, e com postura de capitão, parece que teve um momento que a torcida meio que pegou para ir avaiar o Carlinhos, mas aí o Gerson meio que dá uma chamada e tal, bom jogador, foi para a seleção brasileira, acabou não jogando muito bem, e por causa disso, muita gente já falou que nunca mais merece voltar para a seleção, o que sinceramente eu discordo, é um cara que joga bem aqui no Brasil, e eu acho que o problema na seleção é mais coletivo do que individual, exceto o caso do Vinícius Júnior, que por mais que o coletivo também atrapalhe, ali tem uma parada a mais, tá ligado? Mas enfim, o Gerson, boa partida, faz um bom gol, se você pega para a violência, o Léo Pelé está olhando para os dois lados, e termina sem olhar para nenhum, ele não marca ninguém, eu acho a partida do Maicon ok, eu ia falar que era ótima, porque o Maicon recuperou muita bola, só que tem ainda o gol sofrido e tal, assim, é uma partida ok, de ok para a boa, a do Maicon, a do Léo, graças a Deus, o João Vitor volta no próximo jogo, a gente teve hoje contra o Flamengo, e no meio da semana contra o Atlético Paranaense, os dois jogos importantíssimos, um clássico e outro, uma quarta de final da Copa do Brasil, sem o João Vitor, mas isso agora passou, o próximo jogo tem ele de novo, provavelmente não terá Léo Pelé, só que aí pessoal, o que que acontece? nesta altura aqui do campeonato, a gente já estava mais para a reta final do jogo, o Flamengo ganhava o jogo de forma merecida, e eu estava pronto para dizer o seguinte, tudo bem perder esse jogo, por quê? porque o Vasco vinha aí numa sequência de Brasileirão, cinco jogos sem perder, classificado na Copa do Brasil, num cenário muito adverso, num cenário onde a gente teve um jogador a menos, desde a primeira etapa, então assim, eu estava pronto para chegar aqui e falar, perder hoje de 1x0 não é problema, tá ligado? eu estava pronto para dizer isso, porque assim, contextualmente, está muito tranquilo, o que não pode é perder de 6x1, igual aquela vez lá, tá ligado? o que não pode é fazer a partida igual de hoje, contra a time pequena, porque hoje o Vasco não jogou quase nada, só que contra o Flamengo, eu até aceito, eu até entendo, tá ligado? mas assim, o placar de 1x0 para eles, obviamente era ruim para a gente, mas olhando para o geral da coisa, tudo bem, não era motivo para eu chegar aqui e falar, tá tudo uma bosta, tem que ser demitido não sei quem, não, não era crise, tá ligado? perder de 1x0 não era crise, e se aí, perder de 1x0 não era crise? imagina agora que não perdemos, gol, Felipe Coutinho, a magia do futebol, veio no mágico, porque olha só, a bola vem cruzada, o Verde desiste, o Pumita domina, cruza o batendário, e de cabeça faz o gol, Felipe Coutinho, e sai aqui para comemorar, primeiro que assim, cara, tem muito nome para ser elogiado nesse lance, tá? o Rayan, que tinha acabado de entrar, faz uma baita arrancada, e corta ali no meio da defesa do Flamengo, e consegue bem, o Emerson Rodrigues, em pouco tempo, desempenha mais do que o Jean Davi, o Pumita, que não desiste da rodada, da jogada, da rodada, da jogada, e para fechar, o Coutinho fazendo um gol de cabeça, é mágico, ver ele fazendo justamente, contra o Flamengo, eu espero muito, que isso aqui não seja só um gol isolado, eu espero muito, que o Coutinho de fato, tenha sequência, que pare de ter tanta lesão, que é um histórico preocupante dele, porque assim, como jogador, é muito bom, isso aqui é só começo, ainda pode dar uma desandada, ainda pode voltar a ter lesão, pode voltar a, não ter lesão, mas desempenhar mal, tá ligado? Esse tipo de coisa pode acontecer, assim como agora, eu julgo que o pai, não está lesionando, mas está jogando mal, pode ser que aconteça, é claro que a gente tosse para que não, assim, hoje, o contexto para a gente, muito positivo, não perdemos, e temos um gol do Coutinho, para dar moral para ele, isso pode ser muito importante para o futuro, porque assim, o Coutinho, ele é um jogador, que todo mundo que acompanha de perto, fala que ele sente muito o psicológico da coisa, é um jogador meio tímido, que precisa estar em um lugar, onde ele é querido, e um monte de coisa e tal, ele não é um cara tão assim, resolvido para esse tipo de coisa, ele precisa se sentir bem, onde ele está, e até por isso, ele veio para o Vasco, e esse gol, justo contra o maior rival, com certeza, pesa psicologicamente, positivamente para ele, então é bom, não só pelo placar, mas pelo que a gente pode esperar, de futuro para o Coutinho, bom jogo hoje, o Vasco jogou bem, não jogou bem não, mas o placar é bom, o resultado também, e o gol do Coutinho é melhor ainda, muito obrigado por assistir pessoal,